oi pessoal tudo bem bom dia mentira boa tarde boa tarde boa noite escondendo ali atrás a gente tá indo agora lá no milênio mall hoje é segunda-feira a gente vai na coisa primeiro onde é a gente vai no best by no tj max e eu tenho que me cuidar porque eu tô indo no ritmo deles né de gastação mas que eu tô empolgada gente tô saindo aí eu tô me cuidando eu tô aproveitando tô fazendo de todo não tô te zoando eu tô fazendo só de bem pouquinho aí a gente vai fazer isso e conforme a gente for fazendo as coisas a gente vai mostrando pra vocês então vamos lá então gente a partir de hoje a gente vai fazer assim para não ficar um negócio muito repetido eu vou fazer um um dia colocar os blogs no meu canal tipo a fabi e lu que um dia o lu põe no canal dele e no outro dia a fabi põe dela eu vou fazer assim com a nicole também eu faço um dia ele pode faz no outro eu faço um dia no meu canal a nicole faz no outro um canal dela para não ficar aí porque eu tô com esse negócio aqui na mas aí para não ficar cansativo a gente vai fazer assim aí vocês visitem o canal da nicole e se inscreva no canal dela que é o universo woman bom agora a gente tá indo aliás a gente ainda está no caminho do milenia mall só que a gente colocou um vídeo no instagram perguntando quem vai encontrar com a gente hoje a noite lá no cheesecake factory a do milenia mall às 9 horas da noite já tem muito tempo gente a última vez que eu comi um cheesecake eu acho que foi quando eu estava grávida do aidan porque ela mora num lugar que quase não tem isso é não mas e até passei muito mal com aquele cheesecake é que aconteceu essa história é uma história bem rapidinha eu passei mal porque eu comi uma bandeja de cheesecake enorme sozinha vai gordinha aí que aconteceu eu passei mal com aquilo depois nunca mais eu quis ver cheesecake na minha vida depois daquela experiência traumática aí hoje eu vou comer cheesecake depois de muito tempo e espero que essa luz não tenha estourado a gente tá fazendo lagre na vida da Patrícia é tudo tá mudando gente tá tudo mudando me sinto uma nova pessoa uma química de trial mas tem muita gente falando que eu pareço com ela vocês acham é que vocês acham escreve aqui embaixo coloca as pessoas assim ó escolhem qual é mais parecida vocês acham que eu pareço com a luz aparecer escreve aqui embaixo para mim ou com a química trial ou com a dani franco isso escreve aqui embaixo para mim quem é que vocês acham que é mais parecida comigo lá no milênio e vamos ver o que vai acontecer hoje à noite mas a gente vai fazer várias coisas antes de ir para o milênio né no meio do caminho aliás eu nem coloquei aqui babai gente até já chegou aqui na frente da rosa agora rosa também ali para quem não sabe a rosa é uma loja mais barata assim de tudo quanto é roupa e coisas que você encontra no shopping sabe a rosa marshall's a tj max todas essas lojas são mais baratas que essas lojas tipo macy's filings acho que falem não existe mais a velha de lourdes é de todas elas obrigada nicole tá vendo aí é essa loja tem um preço mais em conta então a gente vai entrar aqui agora e eu não devo comprar nada aqui não vai se eu comprar alguma coisa agora não creio coisa de carro não é comigo você roupa assim então tá bom até apesar de que tem roupa aqui não sei se é seu estilo aqui ó tá bom gente mostrar um pouquinho para vocês aqui tem a sessão de criança tem um monte de coisa assim da carter sabe várias marcas conhecidas que eu encontro aqui da casa olha só daqui por exemplo da carter ele custa 5 e 99 então são peças assim super baratinhas que tem aqui é exatamente a mesma coisa que você encontra em shopping gente só que que é muito mais barato o que é pra gente não lá pra minha casa crítico que não tem copse mas na casa que quebrou tudo a gente vai levar copos de presente papai o lu acabou de comprar um presente segundo ele acabou de comprar um presente para mim que são copos realmente acabaram quebrando todos os copos da minha casa por uma razão a outra não me perguntem como nem porque mas quebraram e era uma coisa que estava na minha minha listinha de coisas a comprar então pelo menos eu ganhei né olha que ótimo aqui tem várias outras coisas olha que essa plaquinha para mim aqui de voto chocolate para nada que eu podia tipo largar o chocolate mas eu não sou de desistir se a minha tradução não tiver exatamente correta não me levem a mal tá bom gente mas é mais ou menos isso aí a gente olha isso olha para mora é um biquíni é separado a parte de cima a sainha e aí tem o chapéu zinho óculos de sol que parte tem mais que inventar não é uma garota em roupa de exército sério sério mas é que ela é fêmea eu não vou não vou colocar é a patrícia também tem que colocar roupa de usar é mas o meu caso é diferente que eu sou uma combatente de verdade gente eu tô precisando do negócio desse aqui ó uns cofrinhos esse aqui para colocar meus batons porque era aí vocês não tem ideia gente tanto que ela tá pegando minhas coisas é ver como é que é por dentro aqui ó tem um bom espacinho olha bonitinho vocês macham gostei deixa eu ver aqui o valor ó 6,99 olha baratinho né a nicole tá vendo aqui alguns agora alguns negócio que podem servir como porta maquiagem tipo paleta e aqui colocar pincéis né se não vazar aqui por baixo eu coloco um vidro sei lá alguma coisa aqui embaixo mas eu tenho dúvidas em tem pau branco esse aqui é o ferrugem ou velho sei lá uma coisa assim é marromzinho meio desgastado tá vendo é um marrom é esse é bonito mas acho que isso tudo vai de acordo com a decoração da casa né eu mais tô fora de casa sempre viajando do que essa decoração da casa foi escura ou do quarto de maquiagem sei lá foi escura e é o caso vai estar aqui mas como a nicole não tem nem certeza qual é a cor da decoração na casa dela aí a coisa fica mais complicada esse cinto do seu cinto michael core gente 12,99 você vai comprar esse tênis desse tamanho é porque tudo aqui na ross é é a mesma coisa que você encontra no shopping como eu falei né mas é bem mais barato que que você falou ai que tudo que perua gracinha ó vou mostrar para vocês opa ó vou mostrar para para vocês que que eu comprei que que eu comprei até agora tá olha só que sem graça abridor de lata gente tá faltando abridor de lata lá em casa e eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui aliás eu devia mostrar para vocês se eu encontrar alguma outra coisa eu faço um vídeo de comprinhas para vocês tá mas eu vou ficar mostrando tudo não se não vocês vão ficar sabendo tudo que eu comprei aí não dá tá eu vou fazer vou mostrar tudo no vídeo de comprinhas tá quebrado a gente acabou de sair aqui da ross fizemos algumas cumprinhas né olha o tamanho da bolsa depois a gente vai mostrar tamanho da sacola depois a gente vai mostrar a gente olha aí ó obrigada são meus copos gente também vou mostrar para vocês no outro vídeo tá no vídeo de comprinhas comprou muita coisa que eu comprei um quadro os seus copos também e roupa da pra mora ai que gracinha gente a mora vai ficar super chique no balde eu quero ir na pierre vocês querem andar pode ser melhor deixar as coisas no carro bom então é isso vamos lá para comprar mais algumas coisas a gente acabamos de entrar aqui no dollar tree que é uma loja de um dólar que tem aqui e é no mesmo plaza onde estava a ross onde a gente estava agora eu tô procurando aqui um negócio que a terapeuta falou que era para eu comprar para o aidan que é tipo de uma massinha mas não é exatamente uma massinha é uma gente esqueci o nome agora um negócio que gruda assim que fica colando no dedinho dele que é bom para ele encostar assim uma textura daquele tipo enfim se eu achar uma mostra vocês bom gente acabei de comprar aqui algumas coisinhas que eu tava precisando desculpa tô virando vocês aí vocês fiquem tontos me assistindo mas eu tenho que comprar um negócio chamado slime agora a moça me disse o nome ali é é é uma é uma pastinha uma coisa assim meio melequenta sabe que eu preciso dar para o aidan para brincar com aquilo enfim é isso e eu vou dando um update para vocês do que está acontecendo tá a gente está aqui dentro da que eu não importe até hoje mesmo pra colocar maquiagem Olha essa mesinha aqui Meu Deus, amei Olha que coisa linda Olha o espelho Amei Tô apaixonada Olha essa mãozinha Qual o valor dela? Vamos ver o detalhe 349 dólares Essa loja aqui É cara É uma loja muito cara Tô procurando alguma coisa pra eu pendurar Na porta Do meu quartinho de make Sabe? Um quadrinho Alguma coisa assim Tô passando aqui na sessão de quadros E até agora não encontrei nada Tem cada coisa linda aqui, gente Mas ela é uma loja muito cara Eu acho uma loja muito cara Olha que gracinha, gente Esse ônibuzinho Ele é tipo um piggy bank Custa 9... 9,90 E bonitinho Mas eu ainda vou organizar o quarto da Annemarie Isso é outra coisa que eu devo mostrar pra vocês Depois também Vou decorar assim aos poucos E aí quando estiver pronto eu mostro pra vocês Tchau 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 Todo mundo acha estranho pra caramba Quando você começa a falar com a câmera Do nada Então a gente comprou algumas coisinhas aqui E gente eu vou tentar seriamente guardar as coisas que eu tô comprando Porque tá difícil assim De lembrar depois que você vai ter que ver todos os vídeos É porque eu tô comprando tanta besteirinha O problema é que a gente vai gastando muito dinheiro É um euro aqui Dois ali, dez ali, vinte aqui Dólares E aí a gente vai gastando Quando vê o dinheiro foi embora Mas a gente vai tentar se controlar, né Nicole? A gente já tá tentando A gente tá bem longe do Louis e da Fabinho Que eles tão comprando Tchau 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 A gente vai entrar agora aqui na Kirkland Que é uma loja Digamos que uma Uma versão mais barata da Pier 1 Imports Que é esta loja aqui A gente vai chegar nela agora E eu acho que o Louis e a Fabi estão ali dentro Não tenho certeza Vamos lá procurar os dois Ah, eu tenho esse armário Cento e cinquenta e nove Vinte euros quando eu comprei o meu Ah, então dá mais ou menos a mesma coisa Um desse aqui ia ficar perfeito no meu quarto Hein gente Aqui ó Dá pra colocar os anéis aqui Né E todas as outras coisas penduradinhas aqui Com pulseiras assim Mais coladas Amei Duzentos e quarenta e nove dólares Cabeceira Agora tá em cima ó Como tá aqui os espelhos Sabe? Aonde que a gente encontra esse slime? Gente, eu tô procurando um negócio chamado slime E... Ela falou assim Ah, tá aqui no meio Aí tô eu procurando ali Perguntei se era aqui só Ela colocaria toda essa área do meio É a mesma coisa que foi lá pra eu procurar na loja inteira Né? Ela não me ajudou em nada Bom, eu tô procurando também uma vassourinha pra Annemarie Que ela quer me ajudar a limpar a casa Minha filha, é uma gracinha, gente Vou comprar uma vassourinha pra ela Ah, isso aqui também Wooden Puzzles Ó Wooden Super importantes pro Aidan E pra Annemarie também Principalmente pro Aidan Por causa da terapia ali É exatamente isso aqui do programa É puzzle de um pedaço só, olha Que aí ele aprende o formato São os melhores, mais educativos, gente E são os que ele faz na terapia Então esse que eu preciso comprar Pra Annemarie, ó Podia fazer um cake desse Não sei qual educativo esse é Mas vou procurar outros aqui e vou mostrando pra vocês O que que você quer, Patrícia? Olha, a moça falou pra mim Ficava na loja Ela falou, ó Nesse meio todo aqui Nesse meio todo aqui Ai meu Deus Isso significa, na loja inteira Foi esse daqui que eu comprei, ó Ah, é outro dia É verdade O Aidan e a Amar, gente, ó Tem ônibus amarelo Caminhão de bombeiro, ó Tô escolhendo aí eu vou mostrar o que eu acho Ai meu Deus Tô aqui comprando agora os... 7,99 Ok, obrigado Eu tô aqui comprando agora Eu tô aqui comprando esses... Como fala? Puzzle? Português? Isso aqui Qual o nome disso em português? Qual o nome disso em português, gente? Puzzle Não, é quebra-cabeças Eu tô comprando esses quebra-cabeças de uma figura inteira pro Aidan E também o slime Quer dizer, não encontrei o slime aqui Que é algo com uma textura bem melequenta, sabe? Eles não tem aqui, então eu vou ter que procurar em outro lugar E eu tô comprando também todos os quebra-cabeças de uma peça só Que os terapeutas usam com o Aidan na terapia ocupacional dele Na terapia de fala também, só não na fisioterapia Mas se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre isso e mostre o que eu comprei aqui É só escrever aqui embaixo pra mim ou escrever no blog também Ou qualquer rede social que vocês encontrarem Vocês escrevem E aí eu faço um vídeo pra vocês falando um pouquinho mais sobre todo esse processo, tá bom? E mostrando os quebra-cabeças que eu tô comprando, ok? A gente tá indo agora lá no Best Buy e depois pro Millennium Mall Onde a gente vai jantar e provavelmente encontrar umas ou outras pessoas que conheçam todo mundo, né Lu? Vamos lá então Gente, olha a Nicole Ô Nicole, o que você tá fazendo no meio da loja, Nicole? Eu tô pintando a unha, gente, não deu tempo de pintar a unha hoje Gente, tem noção? No meio da loja a Nicole parou pra pintar a unha Vou aproveitar pra retocar o batom Ele é ó, maté Nossa Senhora Oi pessoal, estamos aqui com todas as pessoas lindas Oiê Amorã Oi Ai eu tava aqui no telefone A gente tá aqui agora no Cheesecake Factory Ah não, tem outras meninas do lado de cá Posso deixar de mostrar E a mesa tá longa Tem bastante gente E a gente vai comer alguma coisa aqui Então acabou aqui o nosso jantarzinho A gente comeu um monte de coisa E a gente tá indo embora pra casa agora Espero que você tenha gostado desse vlog Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal Não deixe de se inscrever E não deixe de se inscrever no canal da Nicole Calheiros também Essa aqui ó Que tá passando esse nome aqui embaixo Que é o universowoman.com É o blog dela E o canal dela é o universowoman Tá bom? Não deixe de... Posso falar? Não deixe de clicar no gostei Nesse vídeo E nos vídeos também que a gente vai postar no canal dela Um dia vai ser no meu canal Um dia vai ser no canal da Nicole Tá bom? Gente, estou começando hoje o vlog Porque já são as 2 e 9 da manhã Então... No Walmart Então... A gente acabou de comprar umas coisinhas aqui no Walmart Gente, vai ter muuuuuita coisa pra mostrar nos vídeos de comprinhas Eu acho que vai ter que ter... Até que... Eu acho que vai até... Não... Meu Deus... Eu acho que vai ter que ser separado os vídeos de comprinhas Como o de roupa Separado de... Coisas de farmácia Essas coisas Porque a gente tá comprando muita coisa É besteirinha, sabe? Assim, de 2, 3 dólares Mas vai comprando, vai juntando, né? Quando ver... É um monte de coisa É isso A gente vai embora agora pra casa E vai tirar uma sona aqui Ah não, mentira Gente, mentira Gente, mentira Gente, mentira A gente vai editar o vídeo Ah é, gente Não tem que editar o vídeo pra vocês Estão esquecendo Mas se eu não aguentar fazer isso hoje Vocês vão ver Aliás, no momento que esse vídeo aqui entrar Vocês já vão ter assistido o outro, né? Mas... É isso que a gente tá fazendo aqui A gente vai voltar pra casa agora E vai tentar editar Mas se eu não aguentar e capotar Eu acabo de editar amanhã Porque a coisa tá feia É, aí a gente editaria o vídeo Supostamente a gente tem que editar o vídeo hoje Depois a gente vai dormir Porque amanhã é dia de parque Que parque a gente vai amanhã? Que parque a gente vai amanhã? Pois esse Eu já não garanto que eu vou aparecer lá Mas... Porque eu tô cansada demais Mas vamos ver Vocês vão ver aí se eu vou aparecer ou não Não, gente, ela vai, ela vai A gente vai insistir Vai, bate, por favor, bate Ela vai, ela vai Então é isso, gente Eu vou encerrar o... Não encerrar não, né? Eu comecei e tô encerrando não Como é isso? Encerrou aqui o Walmart É, o Walmart sim Agora a gente vai pra casa Vai dormir E quando eu acordar Eu dou continuidade Eu vlog Porque como agora são... Que horas são agora? As duas e dezesseis da manhã Gente, se vai ser a hora de fazer comprinhas Não é hora É... E a gente tá aqui gravando, não sei É... A gente saiu do encontrinho Assim que a gente sair do encontrinho A gente veio pra aqui já Tá bom? Então até depois Beijo Beijo Pau 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 Tchau 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 na hora de sair.